O início da safra coincide com a divulgação do preço mínimo de produção do café para esse ano, que ficou em R$ 307,00 para a saca de 60 kg do café arábica, mesmo preço da safra de 2014. Já o preço do café Conilon teve um reajuste de pouco mais de 7% e passou de R$ 180,80 para R$ 193,54. Os cooperados da Cooperativa Regional dos Cafeicultores em Guaxupé não gostaram da novidade. Muito baixo. Qual seria o ideal? O ideal precisa ser o mínimo que nem R$ 100,00, para tirar despesas e sobrar um pouco. Não cobre os custos de produção, é muito baixo. Para vocês, quanto seria o melhor? Eu não tenho meu custo certinho, mas precisaria ser assim de R$ 400,00. O preço mínimo do café desanimou os cafeicultores que começaram a colheita da safra 2015 e 2016. O preço mínimo de produção não cobre nem mesmo as áreas mecanizadas. É o que explica esse engenheiro agrônomo e administrador de 140 hectares de café. Com a seca, a área teve 30% de quebra na produção. Até para quem colhe com máquina, faz irrigação, que está no cerrado, que é todo mecanizado, esse custo é perigoso não cobrir. Ainda mais por causa de alta de diesel, alta de energia, de insumo. E no sul de Minas é totalmente inviável. Hoje, menos de R$ 450,00, a pessoa não consegue fechar o custo. O preço mínimo do café leva em consideração o custo de produção de uma saca de 60 kg para o cafeicultor. O governo chega ao valor depois de pesquisas com cooperativas, mas o presidente da Cochupé questiona como o cálculo é feito. É a Conab que dita esse preço baseado em levantamento que ela faz em várias regiões do país. Agora, esse levantamento e esse cálculo, a gente não sabe como é que é feito. Normalmente, eles perguntam nas cooperativas, nas regiões, os cálculos que tem. É como eu disse, nós informamos um preço bem superior a esse. Um levantamento da Universidade de Lavras, no sul de Minas, aponta que o preço mínimo de produção do café em montanhas é de R$ 450,00. Mas, para o presidente da Cochupé, o ideal seria entre R$ 360,00 e R$ 380,00. Segundo Carlos Alberto Paulino, o valor baixo do preço mínimo prejudica o cafeicultor que precisa de financiamento da produção. R$ 307,00 está bem abaixo do custo real. Agora, esse preço mínimo, o governo não vai comprar o café por esse preço. Isso aí é como referência para os impressos bancários. Quando você for fazer um financiamento para custeio, fazer um financiamento de comercialização, os bancos usam esses valores como referência para fazer a liberação do dinheiro do custeio ou liberar o preço do café que está em garantia. Então, se o indivíduo tiver o café, a colheita do café, quiser financiar esse café, normalmente são 85% ou 80% do preço de referência, que é esse.